O acidente de tráfego acontece na terça-feira de semana, na madrugada da hora do Timor-Leste. Em conferência de imprensa, o Quartel Geraldo Pentele e Kekoli, o portavoz Pentele e o Superintendente-Chefe, Arnaldo Arruzo, explica que a situação da sexta-feira, a base do município de Manatuto, o Mbê, Bacu Fila e a área de manhã errada, a situação de serão em carros e raios, não resulta em manhã em todo o canto. Caso o acidente de tráfego submete o processo de investigação. O incidência do clima roubado acontece, a acidentidade de Mbê, Môsui, e a manatuto, e a sucum, e a sucum, e a manerrada. O resultado é que o caminete foi fugido de Loura e a sessão, a sexta-feira é a Bacu Fila e a sessão é o município de Manatuto. E o suspeito, o suspeito, o suspeito, é o município de Manatuto, e o local do acontecimento, por recolher a informação, e a turna, e a ciência até em Loura, quando sai da manhã estragos, que é o fato do que o humano, o fato do que o direito ou o fato do que a estrada. Então, foi um contexto, o que aconteceu aகள, mas ou menos o clima roubado, o que mesmo aconteceu, a gente chegou aqui, e a posto do município de Manatuto. Antes de nós, habitantes de ida e posto administrativo da Cluta, município de Viqueque, são a sessão cesta básica de governo, ato distribuído à população e à Cluta, mas a B.A. consegue arranhar o trabalho da intervenção da lei e da polícia na comunidade de Balon, na plancha verde, de Verda Costa, de Iamã.